Agora, então, na nossa aula de matemática, hoje iremos começar na página 25, tá bom? O família e escola nós iremos fazer na semana que vem, tá? Não é hoje, porque essa semana a professora não está dando tarefa. Vamos começar aqui no matemática no dia a dia. Ao nosso redor é possível perceber vários objetos que lembram as figuras geométricas estudadas nessa unidade. Observe as imagens do parquinho a seguir e tente encontrar objetos que se pareçam com figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais. Então, figuras geométricas planas, quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Por enquanto, essas, tá? Geométricas espaciais. O cubo, a pirâmide, o cone, né? E as outras também que a gente viu aí no comecinho da unidade. Então, aqui, olhando a primeira, segunda, terceira e quarta imagem, nós vamos observar várias figuras geométricas, tá, gente? Gente, aqui, ó, aqui em cima a gente pode ver o quê, né? Assim, de frente, lembra um triângulo, ele inteiro é uma pirâmide, né? Aqui em cima a bandeirinha é um triângulo, aqui um círculo, aqui pode ser, deixa eu ver aqui, ó. Essa parte azul lembra o quê? Um retângulo, né? Aqui também nós temos, ó, se a gente observar bem aqui, ó, nesse escorregador, essa parte aqui lembra um pouco o cilindro, né? Aqui no banco também nós temos aqui, ó, se eu fazer assim subir aqui, forma um triângulo. O banquinho lembra um retângulo. Aqui lembra um círculo, né? Aqui também lembra a forma de um cilindro. O banquinho, ó, a forma dele aqui, um retângulo também. Aqui tem um círculo, né? Aqui também, se eu for juntar essa parte toda aqui, lembra um retângulo. E mais algumas outras formas aí que se a gente parar pra observar a gente vai achando várias, tá? Então é pra vocês perceberem que no dia a dia as coisas que estão à nossa volta são cercadas, né, de formas geométricas, tanto planas quanto as figuras espaciais, tá bom, gente? Então é isso que vocês têm que perceber aí. Começa a dar uma observada à volta de vocês. Quantas figuras tem planas geométricas espaciais ao redor de vocês? Vocês vão ver que tem muitas, tá? Aqui no Mãos da Obra é pra nós contarmos quantos lados cada uma delas tem e tem que escrever, tá bom? Aqui tem uma, duas, três. Tem três lados, escrevam três, tá? Tem que escrever o nome do número. Aqui, uma, duas, três, quatro. Tem que escrever o nome do número quatro. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que escrever o número sete. Então nós estamos aprendendo a contar o número sete, tá? Tem que contar os lados. Aprendendo a contar os lados, tá bom? Faça um X na figura que não é um triângulo. Gente, triângulo. Tri, a palavra triângulo vem de três. Tri, vem de três. Triângulo tem três lados. Temos vários tipos de triângulo aqui que prova que são triângulos porque todas têm três lados. somente essa daqui, ó, ela não é um triângulo, tá? Porque ela tem quatro lados, ó. Um, dois, três, quatro. E por ela ter quatro lados, ela não é um triângulo, tá? Então essa daqui é a errada, tá bom? No exercício três, é pra nós escrevermos o nome da figura geométrica que lembra. As bandeiras sobre a lona do circo. As bandeirinhas lembram o quê? Que é a forma de um triângulo. Então na letra A você escreve triângulo. Os desenhos na roupa do palhaço. Lembra o quê? O círculo, né? Essas bolinhas são o círculo. Escreve círculo. O cartaz do círculo. Esse cartaz aqui, ó. Essa figura lembra o quê? Um retângulo, né? E o ingresso do círculo, lembra um quadrado, né? Sempre lembrando de escrever tudo com letra maiúscula, tá? E colocar ponto final. Muito importante isso, tá, gente? O número quatro disse o seguinte. Observe como é possível fazer uma pintura usando apenas as figuras geométricas planas que conhecemos. Quem fez essa imagem, essa figura aqui, essa pintura, foi o Paul Klee. Se chama Castelo e Sol. Foi feito lá em 1928. Foi utilizado o óleo sobre tela, né? A pintura se chama aí, que utiliza esse óleo sobre tela. Uma coleção particular dele, tá? Então se vocês observarem, só tem figuras geométricas planas, tá? Ó, círculo, temos vários retângulos, vários quadrados e vários triângulos. E bem colorida essa imagem, tá? Aí aqui nesse quadro é pra vocês fazerem um desenho que vocês quiserem, mas tem que seguir essa legenda aqui. Todos os retângulos que vocês desenharem na figura de vocês, vocês têm que pintar de verde, tá? Todos os quadrados que tiver na imagem devem ser pintados de azuis, né? Tem que ser azul. Todos os triângulos que tiver na imagem tem que ser vermelhos. E todos os círculos devem ser amarelos, tá bom? Então tem que seguir essas cores aí pra cada forma geométrica, tá bom? Retângulo verde, quadrado azul, triângulo vermelho e o círculo amarelo, tá bom? E aqui falando um pouquinho do Paul Klee. Ele foi um pintor e poeta que nasceu em um país chamado Suíça. Ele gostava muito de ensinar e escrever acerca das cores, tá? Então ele ensinava e escrevia relacionado com as cores, tá gente? No número 5, fala assim, a roda do monociclo, o bambolê e as argolas do malabarista lembram o contorno de uma figura geométrica. Qual é o nome dessa figura geométrica, gente? A roda, o bambolê e as argolinhas. É o círculo, né? Então vocês escrevem, é o círculo, tá bom? No exercício 6, nós temos que medir o comprimento de cada figura usando uma régua. Então vocês têm que usar uma régua, preciso que vocês aprendam a usá-la, tá bom? Então vocês têm aí, primeiramente, um triângulo que vocês irão medir aí, tá bom? Tem que medir todos os lados. Na hora que vocês medirem, vocês vão perceber que esse lado aqui tem que ser 2 centímetros. Esse outro lado também tem que ser 2 centímetros, porque são iguais. E esse aqui, ele é um pouquinho menor. Então ele tem 1 centímetro, tá gente? Façam as anotações dos números, tá? Pra vocês saberem o que vocês estão somando, tá bom? E aí vocês têm que somar 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então deu quanto a medida desse triângulo? 5 centímetros. É isso que vocês têm que fazer aí, tá bom? O quadrado. Vocês irão medir o quadrado? Se é um quadrado, ele tem todos os lados iguais, né gente? A medida dele vai ser a mesma. Peguem a régua e meçam. Então vocês vão ver aí que deu, todos os lados vão ter 2 centímetros. Então vocês têm que colocar 2 centímetros aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, tá bom? Tem que colocar. Pra saber o que vocês vão somar. Aí vocês vão somar o total. 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 8 centímetros. Põe o 8 aqui e CM, que é de centímetros, tá? E essa última figura, que é um hexágono ou hexágono, tem 6 lados. Medindo com a régua aí, vocês irão descobrir que esse hexágono tem os 6 lados iguais, tá? E ele, cada lado dele, vai ter 2 centímetros também. Então vocês têm que colocar 2 centímetros em todos os lados, tá gente? E aí vocês têm que somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar um total de 12 centímetros, tá bom? Então preciso que vocês usem a régua, sempre comecem a medir do número 0, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tem o 0, tem que começar a medir nesse risquinho aqui, pra fazer a medida corretamente, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, venha me perguntar que a professora explica novamente, tá bom? E hoje a gente para aí na página 25, então.